Foi uma tarde movimentada no aeroporto de Terezina, tudo por conta da chegada da equipe do Autos, que jogou ontem pela Copa do Nordeste pelo Grupo B. Jogou em Salvador contra o Bahia e perdeu pelo placar de 3 a 0. Ontem também foi a estreia do técnico Rui Escarpino, que faz o análise da sua estreia e na derrota na Copa do Nordeste. Eu acho que a equipe ia fazendo um jogo bom, com a infelicidade nos três lances que a gente teve, teve uma situação de estar com a bola no pé, a gente errar e tomamos aí três gols. Tivemos oportunidade quando estava 2 a 0, de repente ter feito 2 a 1, que poderia ter mudado a história do jogo. Depois do jogo contra o Bahia e a derrota na Copa do Nordeste, a equipe do Autos agora entra na maratona. Pega embarque direto para Parnaíba, onde vai encarar o Tubarão pelo Campeonato Piauiense. E na próxima quarta-feira, aqui em Terezina, vai jogar contra o Flamengo, também pelo Campeonato Piauiense. O técnico Rui Escarpino deixa bem claro em sua entrevista, que esse é o momento da equipe descansar e poupar alguns jogadores. Vamos ter que descansar aí parte do grupo para esse jogo, revezar um pouco o elenco, porque agora vai ser jogo em cima de jogo, não tem tempo de descanso. E se a gente não fizer essas mudanças, a gente vai acabar perdendo atletas por contusão e por um tempo maior. Então agora é o momento da gente analisar, revezar um pouco esse grupo aí, para a gente poder seguir aí dentro do trabalho, agora procurar manter. No aeroporto de Terezina também, quem chegou foi o novo técnico do River, Eduardo Úngaro. Ele chega falando da expectativa em trabalhar no Nordeste e dirigir a equipe do River. A expectativa é a melhor possível. A impressão do jogo do esporte em relação aos jogadores foi muito boa. Conversamos bastante com o Robert, com o Tales, com o Marco Antônio, com o Lucas. Então a impressão é a melhor possível. A gente precisa de tempo, o futebol precisa de tempo, mas o mais importante hoje não é a minha apresentação, é a vitória amanhã em cima do Flamengo. Eduardo Úngaro também deixa claro que não só ele, mas muitos técnicos do Rio de Janeiro queriam fazer parte do futebol piauiense, em dirigir a equipe na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Piauiense. Eu estou muito feliz, muito motivado por estar aqui. É um centro muito importante no futebol, então a motivação é grande e vai haver muito trabalho, pode ter certeza disso. Eduardo Úngaro ainda não sabe se vai ficar na área técnica no jogo de amanhã. O certo mesmo é que Rio e Flamengo entrarão em campo pelo Campeonato Piauiense. Jogo que está marcado para as 5 horas da tarde de amanhã no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro.